Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O Melhor do MPB Você vai curtir a live com a Bárbara B Às 18 horas no Youtube Essas são as lives para este fim de semana Que eu atualizei Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí Já deixa aí nos comentários com o nome do artista Que é pra todo mundo ficar sabendo Comenta aí as lives E também comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana Já deixa aí nos comentários E também não esquece de me seguir no Instagram Segue lá no Instagram Junio Pós 21 Junio Divigações Oficial Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo For another time 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri